Eu já mandei mulheres quando era solteiro Quando andava sozinho até tinha dinheiro E depois namorei, pouca coisa mudou Foi só mais tarde que tudo piorou Entretanto casei, fiquei desequilibrado E eu fiquei confuso É verdade, por ela mandar mais Já nem cozinha para mim, já estou a ficar farto de comer cereais Procurei ter uma vida normal depois de casado E se não aconteceu, sinto-me ao travado Passei a ser um moço, só quero é fugir Mandei-me, ela com gara de fofinha, deixou-me levar Sempre que for lá o senhor de me desculpar E se não me porto bem, fico mesmo sem lá ir É bem isso Hoje não sei fazer nada por causa da educação Que se dá às mulheres e aos homens não Hoje não sei mudar fraldas, nem sei cozinhar Ela fica chateada, só tenho de aceitar Dói-lhe sempre a cabeça, fica desequilibrada E eu fico confuso, ela não era assim Já me chegou a bater E o feito morcão, peço-lhe desculpa, não fiz Procurei ter uma vida normal depois de casado Isso não aconteceu, sinto-me ao travado Passei a ser um moço, só quero é fugir Mandei-me, com gara de fofinha, deixou-me levar Sempre que eu falo algo tenho de me desculpar E se não me porto bem, fico mesmo sem lá ir É verdade, e depois um gajo vai e desabafar com os amigos para o café, não é? Tive tantas mulheres quando andava sozinho Para acabar assim, melhor meter-me no vinho Quando estamos no calor, diz que lhe está a doer No fundo eu acho que lhe está a apetecer Mas quando chegar a casa, vou-lhe mostrar quem manda Vou-me tê-la de coatro e comê-la por trás Mas não foi bem assim, quando cheguei a casa Estava com o homem do carro Procurei ter uma vida normal depois de casado Isso não aconteceu, sinto-me ao travado Passei a ser um moço, só quero é fugir Mas nem mim, com cara de fofinha, deixou-me levar Sempre que falo algo tenho de me desculpar E se não me porto bem, fico mesmo sem lá ir Muito obrigado